E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mister Beta. No vídeo de hoje, vamos conhecer o aquário de mais um amigo de Portugal. Olha que legal. A galera de Portugal está chegando firme e forte. Inclusive, tem mais gente de Portugal que eu já bem vi. Ainda não chegou na vez dele, mas em breve chegará. Então, muito obrigado. Um forte abraço para a galera de Portugal. Fico muito contente de ver outras pessoas de outros países interagindo aqui com o canal nosso, que é brasileiro. Então, isso é muito legal. Fico extremamente feliz que o nosso canal tenha chegado até mesmo em outros países. Então, para quem for de outros países, entende o nosso português, sabe falar português, por favor, fique à vontade. Se não souber também falar português, pode mandar em outra língua também, que não tem problema que a gente traduz aqui para a galera. O importante é essa troca de informações, até mesmo com outros países. Porque tem países que o aquarismo também é muito forte, como é o caso de Portugal, onde o aquarismo lá tem bastante força também. Então, mais uma vez, um forte abraço para Portugal. Infelizmente, eu não consegui compreender direito o nome do menino que apresentou o aquário dele. Então, mil desculpas. O nome de usuário dele do YouTube é Aqualismo. Então, eu vou me referir como Aqualismo ou Amigo do Duarte. Vocês se lembram do Duarte, né? Duarte aí que já é nosso amigo aqui do canal há muito tempo. Já enviou os três aquários para cá, inclusive até da amiga ou namorada dele. Então, esse é o Amigo do Duarte também. O Duarte está aí divulgando bastante o nosso canal pelo mundo afora, lá no país dele, de Portugal. Então, muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço para o Duarte, que também apareceu um pouquinho ali no vídeo. Então, mil desculpas mais uma vez por não ter entendido o seu nome. Mas se você estiver vendo esse vídeo, pode deixar aqui de escrito bonitinho. Valeu? Então, vamos lá conhecer o aquário dele. Olá, sou a Lara e este é o meu aquário de cerca de 40 litros. Aqui temos o aquário com um filtro de 25 litros e um termostato. E a temperatura está a 27 litros. Tenho três tetra-mato grosso e dois fantasmas negro, tetras-fantasmo negro. Foi o meu amigo do Duarte que me deu. Oi! E tenho um tetra-mato grosso e um tetra azul. Yes! Estava-me esquecer. Chama-se Enola. Enola. Dois autocincos e um gurami azul. Acho que é marmo. Isso. Ou tricogaster, como se costuma dizer aí no Brasil. Sim. E as plantas é tudo falso. Sim. É a flora. Sim, é a flora. O layout é composto por troncos de arueiras, seixos e uma areia que foi comprada a granel. As pedras são verdadeiras. Sim, né? E tem uma luz. Tem uma luz simples de LED branca. Como não tem planta e não necessita de ser muito forte. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa a falar? Ah, e se podias dizer mais algumas dicas. Nós já vamos comprar mais peixinhos destes. Que gostam de dar uma coisa. Exato. Que eles gostam de dar uma coisa. E se é outros peixes que nós podemos colocar aqui ou se é muito peixe. Pois então, meus amigos e amigas. Aí está o aquário do amigo do Duarte, né? O aqualismo. E muito bonitinho o aquário, tá? Meus parabéns aí pela dedicação. Pela amizade que você tem aí com o Duarte também. Acredito que um deve ajudar o outro aí bastante nessa questão do aquarismo. E, obviamente, deu para perceber pela voz que vocês são meninos novos. Está embarcando nesse hobby que eu acho que é sensacional para a garotada aí. Que está ingressando no hobby. É isso aí, galera. O aquarismo é para todas as idades. Não importa se você é criança, é adolescente, é um jovem adulto, ou se você já é um senhor ou uma senhora de idade. O importante é a gente estar sempre compartilhando, trocando informações da melhor forma possível, tá? E, assim, o aquário está muito bacana. Eu só gostaria de fazer uma observação sobre o Tricogaster, né? O azul cresce bem, ele fica num tamanho bacana. Alguns podem chegar até seus 14 para 16 centímetros. É claro que 16 é um caso à parte, demora muito e, às vezes, não chega nesse tamanho. Mas, a gente trabalha aí com essas margens, né? Com a possibilidade de ficar grande. E, como tal, eu sugiro um aquário maior para ele no futuro. Agora está de boa. Deu para perceber que ele é um Tricogaster ainda bem jovem. Então, ainda tem um tempinho para ele crescer, se desenvolver. Mas, assim que vocês tiverem condições, é claro, passar ele para um aquário maior. Que ele vai ficar ainda até mais bonito também, vai se sentir mais à vontade. É um peixe que gosta muito de nadar, gosta demais de plantas. É um anabantídeo sensacional, um dos meus favoritos anabantídeos. Eu, simplesmente, adoro Tricogaster azul. E, entre os Tricogaster, o azul é o meu favorito. Então, meus parabéns aí pelo bichinho de vocês. Vocês pediram sugestões, né, de fauna? Cara, eu sugiro aí, nesse aquário, caberia muito bem um ciclídeo anão. Um ramirese, um apistograma, um papilocromes, algum ciclídeo anão desse porte, né? É claro que eu não sei como é que funciona aí no país de vocês, em Portugal. Eu não sei se tem com facilidade. Aqui no Brasil, hoje em dia, ramirese, por exemplo, vocês encontram até mesmo em pet shops, tá? Porque o ramirese é muito grande aqui. Tem em tudo quanto é canto. Aí, eu não sei, em Portugal. Então, é só uma sugestão mesmo que eu acho que ficaria legal. E colocar mais uma equipe ali de limpeza. Eu vi que já tem ali, pelo menos, pareceu ser um motociclo. Eu sugiro que coloque mais um grupinho ali, né? Mais uns 3, 4 motociclos para ajudar na equipe de limpeza. E eles ficam mais à vontade juntos, tá? Então, é uma sugestão que eu deixo aí para vocês. Aumentar o número de Mato Grosso também é interessante. Mas eu lembro, no vídeo passado do Duarte, que ele falou que é difícil de encontrar Mato Grosso. Porque lá, como é Portugal, o Mato Grosso lá é um peixe importado, tá, galera? Então, eu acredito que até o valor em cima dele seja alto, né? Porque é um peixe importado. Compra daqui e leva lá para fora. Então, tem todo um encosto em cima do bicho, né? Para a gente aqui, o Mato Grosso é muito barato. Vocês pegam no Rio, né, Mato Grosso. E, geralmente, custa em torno de 1,50, 2 reais. É bem baratinho aqui no Rio. Mas lá fora, deve ser bem mais caro, obviamente, por ser um animal importado, tá? Mas, é só uma sugestão mesmo. Continuem, assim, nessa pegada, tá, galera? Vocês são jovens muito simpáticos. E eu gosto bastante de ver a garotada aí que está embarcando no aquarismo. Porque, antigamente, não tínhamos tantos aquaristas jovens. Sempre tivemos, mas não tanto quanto temos hoje em dia. Então, isso, para mim, é muito gratificante. Porque aqui no canal tem uma galera jovem muito bacana que sempre interage, comenta, manda os aquários para cá. E isso é muito legal, né, galera? É sinal que estamos fazendo um trabalho bacana. Nós, como somos mais velhos do que eles, estamos aí com a missão de tentar orientá-los, né? Para tentar fazer o mais correto possível. E a gente também aprende muito com eles, né? Então, essa é uma troca de gerações e de informações muito bacana, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem dar sugestões ao aquário deles, o comentário está aqui à disposição, tá? Fiquem à vontade, valeu? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.